0, também 0, olha o Araguaína vai entrar, bateu, gol, 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 do Araguaína. Aos 34 minutos, o Zomo, não estou para atirar para o Bandeira lá, olha. Eles não estão falando a mesma língua, o Araguaína vai entrar. Eu acho que estava impedido, o cara não correu para a linha de fundo. O Bandeira não está falando a mesma língua, levantou a bandeira, não correu para a linha de fundo, o Araguaína não atendeu. Não está sendo filmado, depois do jogador que fez o gol, o camisa número 11 do Araguaína, ele se veio aqui para a torcida tomar satisfação, ainda mandou tomar naquele lugar, descrita pela mímica da boca, dá para ver que parece que ele não está de bem com a torcida, aquele gordão ali da cabeleira do Roberto Carlos, e aí a torcida deu uma baita do Havaia ali também, apesar de ter feito o gol. Então, compre, olha o tempo que ativou, a polícia bateu! Gama, 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 Caos, 43 minutos, Gama, escreve camisa número 10, está lá dentro, Loro. O bate e rebate do Caio e do Lucas na área do Araguaína. Espirou o taco, sobrou para o gama, ele bateu de primeira, ele não ficou fazendo tititi, ele bateu de primeira, fuzilou no canto do goleiro, o Gustavo fazendo o gol de empate aqui no estádio Mirandão. Informou a concreto ferrecimento, retalhão! Retalhão, você confere o Aprovações do Rotalhão. Beleza, Brasil! O Berlan Coquinha é você! Zulez, uma jogada rápida do ataque do Tocantinópolis, aí a zaga do Araguaína se complicou, o Gama que não desperdiçou, bateu no cantinho, sem chance do goleiro Gustavo, e aí o Tocantinópolis conseguiu o empate aqui em Araguaína, placar justo, apesar do Apro estar complicando para o Tocantinópolis. Péu, tricombola!